Oi gente, eu sou a Kate, gerente de museus, centros culturais e galerias da Seculte Goiás e estou aqui para compartilhar com vocês a programação do Museu da Imagem e do Som para a 18ª Semana Nacional de Museus. Essa é uma ação de promoção dos museus brasileiros, coordenada pelo IBRAN, o Instituto Brasileiro de Museus, que une instituições museológicas durante uma semana em torno de atividades para todo o público. Esse ano, o IBRAN sugeriu como temática Museu para Igualdade, Diversidade e Inclusão e essa é uma edição diferente das anteriores. Por estarmos em um período de isolamento social, as instituições reorganizaram a sua programação para que ela aconteça de maneira virtual. E o MIS, o Museu da Imagem e do Som, pensando no diálogo dessa temática sugerida pelo IBRAN com o seu acervo e do seu acervo com a comunidade, com o seu público, convida a Georgia Sinara, que é uma grande parceira da instituição. Georgia é professora, compositora e musicista e vai conversar com a gente um pouco sobre o Itamar Assunção. Muito obrigada, um abraço a todos e a todas, continuem em casa e se cuidem. Até a próxima! Olá, meu nome é Georgia Sinara, sou professora do curso de cinema e audiovisual da Universidade Estadual de Goiás, jornalista, musicista, compositora e amiga do Museu da Imagem e do Som do Estado de Goiás. E é com muita honra que eu participo aqui agora com você da Semana dos Museus para falar rapidamente sobre um artista que eu admiro demais, que é o Itamar Assunção. Esse bisneto de escravizados angolanos, ele cresceu, ele nasceu no interior de São Paulo em 1949 e cresceu escutando os batuques do candomblé dentro do seu quintal. E ele foi muito reconhecido musicalmente, né, por volta dos anos 80, 90, morreu em 2003, deixou duas filhas, a Serena, já falecida, e a Annelise Assunção, que a gente tem aí o orgulho e o privilégio de escutar. E é maravilhosa, de vez em quando ela vem à Goiânia fazer shows para nós e mantendo vivo esse legado do pai e da irmã. Então, eu estou aqui para falar para vocês por que Itamar Assunção é tão importante. porque ele é um experimental popular dentro da música brasileira. E é muito interessante porque ele começa, ele se torna conhecido dentro de um contexto ali dos anos 80, né, dentro do grupo de artistas que participavam, que se apresentavam no Lira Paulistana, um teatro lá em Pinheiro, São Paulo, capital, como a Rigo Barnabé, ou a galera do Premeditando Breck, Grupo Rumo, né, enfim, essa galera que tem uma herança musical maravilhosa e traz todo um experimentalismo para a canção brasileira. E o Itamar, ele tem esse timbre rouco, grave, né, e essa articulação ao cantar que é muito peculiar. E ele é um arquiteto da língua portuguesa, musicada, né, que é a canção. E ele faz isso misturando todas as suas influências. Ele que ficou encantado com o Jimi Hendrix, né, ele vai pegar o jazz, o funk, o soul, o rock e a MPB, ele vai fazer de tudo isso uma grande salada e muito, uma salada muito criativa, muito nutritiva para nós, para o nosso repertório popular. E ele é sempre colocado como vanguarda, né, participa da vanguarda paulistana da música, e é um termo que ele nunca aceitou. Para ele, ele era popular. Eu sou músico popular, eu faço música popular. Olha só o valor do posicionamento do Itamar Assunção, quando em vida. Quando ele assume que ele é popular, ele se coloca no meio, no meio das suas influências, né, ele tem a generosidade, a humildade e a resistência de se colocar ao meio. Então, é muito interessante como isso nos faz também aproximar desse legado que ele deixa. Então, a gente tem aqui uma canção que é muito experimental, experimental no sentido de trazer timbres diferentes, às vezes instrumentos diferentes. Tem uma composição criativa muito grande da banda que eu acompanho, que é a Isca de Polícia, né, durante o tempo que ele esteve entre nós. Então, é muito interessante essa obra. Vale a pena conhecer dentro do acervo do Museu da Imagem do Som do Estado de Goiás, porque é isso, ele vive no limite entre o que a canção permite dentro da língua portuguesa, daquelas palavras, daquelas construções complexas que ele faz, né, essas construções, elas são permitidas dentro da memória que a música prolonga. Então, isso é a canção. A canção é essa peça musical que faz com que aquelas palavras ganhem uma outra vida, uma outra permanência na memória. E não bastasse isso, toda a arquitetura, todo o quebra-cabeça, toda a complexidade dessas construções na obra do Itamar Assunção é realmente algo encantador. E eu tenho certeza que você vai gostar muito de ouvir. Então, quando puderem, visitem o Museu da Imagem do Som para poder escutar atentamente a obra do Itamar Assunção. Vou deixar vocês agora com um pedacinho de uma música que eu gosto muito, que é do álbum Bicho de Sete Cabeças, de 93, e a música se chama Mil Lágrimas. Vou recitar um pedacinho para vocês. Se amargo já for ter sido, troque já esse vestido, troque o padrão do tecido. Saia do sério, deixe os critérios, siga todos os sentidos, faça fazer sentido. A cada mil lágrimas, sai um milagre. Uma mensagem bem propícia para os dias de hoje. Então, aproveite a Semana dos Museus, de onde você estiver, e tenha um ótimo dia.